Dando sequência aqui no Pulseira de Prata, a Polícia Civil de Três Lagos prendeu o autor de furto de pneus e recupera objeto subtraído. O furto foi em uma oficina localizada no bairro Santa Terezinha. Albert Silva traz os detalhes. E olha só, a gente continua com as ocorrências das últimas 24 horas, ocorrência registrada na terceira delegacia de Polícia Civil aqui em Três Lagos, que prendeu um autor de furto de pneu, recuperou objetos subtraídos. Isso aconteceu ontem, por volta das 11 horas e 30 minutos. E a terceira delegacia foi informada que estava em andamento um furto de pneu realizado em uma oficina localizada no bairro Santa Terezinha em uma ação rápida, viu? A ação rápida, eficiente. Os policiais civis da terceira delegacia de Polícia Civil prenderam em flagrante o autor do furto de pneu. Ele estava em posse aí desse pneu que a gente está vendo aí nas imagens, né? E aí, Israel, a operação aí resultou aí na recuperação desse objeto que foi conduzido aí por um homem de 50 anos, viu? Na delegacia de Polícia Civil fizeram todos os procedimentos, né? Legais aí. Segundo informações, ele passou pelo estabelecimento comercial, furtou aí esse objeto que estava em exposição à venda e aí sendo acompanhado por populares até a chegada da Polícia Civil que fez a prisão e recuperou aí o objeto, viu? Ele foi conduzido à delegacia, autuado em flagrante pelo delito de crime de furto, tá? Ele foi encaminhado ao presídio de segurança média aqui entre as lagoas. Portanto, tá aí. A ação rápida da polícia conseguiu prender aí o autor desse furto de pneus, Israel.